Assim como querem remover a imunidade parlamentar do Nicolas Ferreira, do Marcelo Van Hatten, agora o próximo alvo é o Gustavo Geyer. Alexandre de Moraes já votou, Flávio Dino também, para que ele seja réu por difamação e injúria. E sem contar que a gente já tem um caso bem pior ainda, que é o do Daniel Silveira, que também fez críticas e chegou até a ofender o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Então todos eles podem, a partir de agora, começar a ter sérios problemas, com exceção do Daniel Silveira, que já está preso, já está passando por uma situação terrível. Esses outros vão ter sérios problemas, provavelmente, e infelizmente a situação tende a piorar. Então vamos entender um pouco melhor esse caso. Antes de tudo, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like nesse vídeo aí, para você mostrar para essa plataforma, para esse algoritmo, olha, o conteúdo que o Marcos está apresentando aí é muito bom, eu acredito que isso deve ir adiante, é algo que realmente representa a realidade, representa a verdade. Então deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal Liberdade do Brasil. Então, começando pelo começo, existe algo que se chama imunidade parlamentar, que funciona assim, um deputado, por exemplo, que tem essa chamada imunidade, ele não pode ser preso por conta das suas palavras. Nossa, Marcos, mas que absurdo, todo mundo hoje que xingar uma outra pessoa, ou realizar uma falsa acusação contra outra pessoa, ela pode sofrer as consequências por conta disso. Não pode simplesmente sair falando o que quer. Mas aí é que tá, isso serve para que essa respectiva pessoa realmente consiga representar os interesses do povo e seja evitada a censura e perseguições judiciais. Esse é o grande objetivo. Claro que, vez ou outra, a gente vai ter a consequência do respectivo deputado acabar usando essa imunidade de uma forma incorreta. Mas a consequência de não existir a imunidade seria justamente poderes no Brasil do organismo democrático, maiores que o dele, começarem a fazer perseguição contra ele para calar a direita, ou calar a esquerda, ou calar determinado movimento. Então, é simplesmente uma escolha entre o lado e o outro. Claro que deve haver uma ponderação, mas no fim das contas, você só tem essas duas escolhas. E se você for considerar, os deputados, eles realmente precisam ter essa imunidade. Eu sou totalmente a favor disso, porque um deputado, e o poder legislativo como um todo, é quem mais representa a vontade do povo. Eu vou pegar, para simplificar a coisa toda, porque se a gente for falar a âmbito Brasil, a gente tem vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Mas se a gente for pegar só em âmbito de uma cidade, o vereador hoje não tem a chamada de imunidade parlamentar, mas ele é um membro do legislativo, e a gente, começando por aí, você vai entender perfeitamente. Então, quando você escolhe um prefeito, ah, um prefeito tem que ter 50% dos votos mais um para se tornar prefeito. Só que aí que tá, são 50% dos votos válidos. Então, um cara que se tornou prefeito, ele tem metade das pessoas da cidade toda que tem os votos válidos, votaram nele. Então, ele representa essa galera. Só que, ainda, existem as pessoas que, de alguma maneira, tiveram seus votos considerados como inválidos, seja porque votaram nulo, porque não quiseram votar, não puderam votar, justificaram, enfim. Então, ele não representa essa galera, e não representa aqueles que votaram contra. Ele pode até governar para todos, mas representar os interesses diretamente, ele não vai representar. É um fato isso. Então, é assim que a democracia funciona. Só que, quando falamos, por exemplo, de vereadores, ou seja, do legislativo, aí a história já é outra. Por quê? Eu vou pegar a cidade de São Paulo, especificamente, que é uma cidade bem grande, é mais interessante para a gente entender esse ponto. Então, vereador, a gente tem um conjunto de 55 vereadores. Cidades menores, tem uma quantidade menor, mas temos aí até 55 vereadores. Cada um desses vereadores, ele foi eleito por votos de pessoas que queriam mesmo que ele fosse um daqueles representantes do povo. Então, a Câmara dos Vereadores tem lá representantes de tudo quanto é grupo, tudo quanto é nicho. Então, você vai ter, talvez tenha aí, quem sabe, o representante dos fisiculturistas, o representante do pessoal da direita, o representante do pessoal que anda de bike, o representante dos motoqueiros, o representante do bairro tal, do bairro XYZ, o representante dos ricos, o representante dos pobres e tudo aí vai. Então, a Câmara, ela tem toda essa diversidade. E, então, uma Câmara Legislativa, ela representa muito mais o povo do que o poder executivo, que, no caso, seria o prefeito. Daí, quando a gente expande isso daí para o âmbito nacional, o âmbito Brasil, nós temos aí os deputados. Então, os deputados, eles representam perfeitamente a vontade do povo. Então, se é para alguém ter a chamada imunidade parlamentar, justamente são os deputados. Porque eles também foram escolhidos por minorias que compõem o Brasil todo. E, no caso dos deputados aqui em questão, aliás, todos os deputados, eles têm a chamada imunidade parlamentar por conta disso. Eles verdadeiramente representam. Quando a gente vai para o poder executivo, governador, prefeito e presidente, não que eles não representem, mas como eu dei o exemplo lá do prefeito, a representação, eles representam uma porcentagem menor daquela população. Até o presidente, né? Normalmente, a gente tem 50% dos votos válidos. É a galera que realmente quis votar nele. Daí tem a galera dos votos nulos e tem a galera que não votou nele, não quis votar nele, enfim, votou em outra pessoa. Então, um deputado, muitas vezes, tem a representação maior, ou a Câmara, como um todo, se você for pegar, tem uma representação muito maior do que um presidente. E se você vai, por exemplo, para os ministros do STF, aí, meu amigo, aí, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo, né? Porque um membro do STF, ele é um cargo com base em indicação, então, o presidente, que nem representa toda a população, ele vai representar, sei lá, 30%, 40% da população brasileira, 30%, né? Em torno de 30% da população brasileira, é quem realmente votou nele. Ele vai lá e indica um cara que não foi eleito por votação. E outra, quando um presidente, ou quando um membro do executivo, ele não agrada, as pessoas se arrependem, o que elas fazem? Ou realizam o impeachment, ou não elegem ele para uma próxima eleição. Agora, o membro do STF, uma vez eleito, está lá e já era. E para representar, e para realizar o impeachment desse cara, meu amigo, aí é uma tristeza danada, não é uma coisa tão simples, não que o impeachment de presidente seja simples, ou um impeachment de membro do executivo. Mas, se tem alguém que menos representa, é um membro do STF. Se tem alguém que representa de forma intermediária, é um membro do executivo. E se tem alguém que representa muito bem, é a Câmara como um todo, é o Legislativo como um todo. Essa é a maior representação da vontade do povo. Pois bem, daí nós temos o Daniel Silveira, que xingou o Alexandre de Moraes e criticou ele, de tudo quanto é forma. Ele foi preso por conta disso. Tiraram a imunidade parlamentar dele. Ele, ah, quer saber, você falou bem mais do que a imunidade poderia dar. Só que a imunidade, ela abrange tudo. Tudo que ele quiser falar, ele pode falar. Ah, mas veja bem, criaram uma exceção. O pessoal da esquerda apoiou. O pessoal da mídia achou lindo e maravilhoso. Os jornalistas aplaudiam o STF. O STF foi se dando cada vez mais poder. E, no fim das contas, eles começaram a fazer essas aberrações, como fazem com o Daniel Silveira. Depois, a gente viu aí o Marcel Van Hatten, o Nicolas Ferreira. Eles também estão com essa mesma ideia de tirar a imunidade parlamentar dele. E, por fim, acaba de ser aí o Gustavo Geyer também. Recebeu os votos do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, do STF. Porque, novamente, eles estão declarando aí que aquilo que o deputado fez e falou excede a sua imunidade parlamentar. Então, a gente percebeu aqui que é necessário colocar uma exceção a essa regra, né? Porque, veja bem, ele foi criticar logo quem? Ele está criticando o STF, gente. O STF é incriticável, né? Então, quem você acha que melhor representa, novamente, a vontade do povo? O membro do Legislativo ou o membro do STF? Obviamente que o Legislativo, como um todo, e um membro, especificamente, que recebeu os votos diretos daqueles que o queriam como representante. Mas, enfim, o que o Gustavo Geyer fez que deixou o pessoal tão irritado assim? Foi por conta de um vídeo que ele fez falando a respeito do Rodrigo Pacheco, que é, hoje, o presidente do Senado. E o que acontece? Hoje tem uma porrada de pedido de impeachment contra quem? Contra o Alexandre de Moraes. E quem é que não está colocando esses pedidos sobre votação? É justamente o Pacheco. Então, aí é que está. O Pacheco vem e fala, não, beleza, vou segurar a bronca. Mas e aí, galera? Eu seguro a bronca, vocês fazem o que aqui, né? Lembra do filme do Bop? Quem quer rir tem que fazer rir? É mais ou menos esse negócio. Então, estou nem falando que pode ter rolado dinheiro aí nessa história. Eu, sinceramente falando, eu acredito que nem seja esse o caso. Mas a questão é a seguinte, o Pacheco, ele não vai ficar segurando a bronca de ter um pedido nas mãos de impeachment de um ministro do STF se o STF não fizer nada por ele. Então, em troca, o STF está falando, ah, tá, não, Pacheco, fica tranquilo. A gente vai ver aqui o que faz por você. Então, o pessoal olha lá e fala assim, ah, beleza, a gente está vendo aí que você está partido para cima do Pacheco, né? E você está falando que a galera que apoiou aí o Pacheco são senadores comprados. Ah, meu amigo. Então, ó, a gente vai começar a ver aí essa história de desconsiderar sua imunidade parlamentar, Gustavo Gair. E é o que está acontecendo, tá? Eles estão tentando aí e talvez até mesmo consigam. Mas e você, o que acha a respeito disso tudo? Coloca aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa aquele like maravilhoso para você dizer para as plataformas, olha, o canal Liberdade do Brasil é fantástico, eu estou gostando dos conteúdos que são apresentados aqui. E muito obrigado, então, por ter assistido e até mais.